Este programa é livre para todos os públicos. Hoje circulando está em Brasília, no Distrito Federal, na Praça do Cruzeiro, onde aconteceu a primeira missa em Brasília. Então vem circular com a gente. O presidente Kupchak e Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap, acompanhados de diretores e funcionários, receberam no aeroporto o cardeal Mota de São Paulo, convidado para celebrar a missa histórica. O Marco Zero é onde marca o início da construção de Brasília. Hoje não existe nenhuma demarcação, apenas um monumento construído sobre ele, que é a rodoviária do plano piloto. Considerando o Marco na história brasileira, a inauguração de Brasília aconteceu no dia 21 de abril de 1960. É tão importante quanto a Independência de 1822 ou a Proclamação da República de 1889. Brasília foi erguida no meio do Cerrado, em menos de quatro anos, a partir de uma concepção modernista de urbanismo e arquitetura. Com a criação da capital, foi possível concentrar o poder político para longe dos principais centros urbanos. O projeto para a nova cidade foi escolhido através de um concurso público. O plano vencedor foi do arquiteto carioca Lúcio Costa, enquanto Oscar Niemeyer seria o responsável pelo projeto dos edifícios. Assim, surgiu uma cidade sobre formas inovadoras, referente de tudo que já foi feito até então. Com isso, inaugurou-se uma série de estudos e trabalhos para viabilizar a implantação desse projeto. Após tudo resolvido, era hora de pôr a mão na massa. E assim, começou a mobilização de trabalhadores materiais e recursos para erguer a cidade no deserto. Calcula-se que a obra tem atraído cerca de 60 mil operários vindos de todos os lugares do Brasil. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. Para abrigá-los, foram construídos barracões com estruturas mínimas de comodidade. Em 1957, o entorno de Brasília já contava com mais de 12 mil habitantes. O primeiro acampamento foi chamado de Cidade Livre, que hoje é conhecida como Núcleo Bandeirantes. Outro ponto bem conhecido aqui em Brasília é o Eixo Monumental. Essa longa avenida aqui que está localizada no centro do Plano Piloto. O projeto urbanístico do Distrito Federal ficou popularmente conhecido como Plano Piloto, no qual, no corpo do avião, concentram-se os principais prédios administrativos do país. O Eixo Monumental, ou Eixão Monumental, é uma avenida que se localiza justamente no corpo do avião. A avenida reúne boa parte dos principais edifícios governamentais brasileiros, incluindo as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário, na Praça dos Três Poderes e os 16 edifícios dos Ministérios. Também ficam na avenida diversos equipamentos culturais e esportivos, áreas de lazer e outros prédios institucionais. Seu largo canteiro central recebe feiras, espetáculos, competições, protestos, entre outros eventos. O Eixo estende-se por 16 quilômetros, fazendo a ligação entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes. O Eixo surgiu junto com a proposta urbanística de Lúcio Costa para o Plano Piloto, entregue para a Comissão do Concurso do Plano Piloto na nova capital do Brasil no ano de 1957. No relatório justificativo, que foi considerado um fator decisivo para a vitória, Lúcio Costa descreveu como chegou ao desenho. No item 1, ele faz uma cruz, segundo ele, um gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. Ou seja, o corpo do avião, como é reconhecido, na verdade seria uma cruz. Além disso, o nome Plano Piloto não foi criação dele, sendo um termo comum para planos gerais do urbanismo moderno. Ao lado de Oscar Niemeyer, na construção de Brasília, Lúcio Costa deu um passo significativo no desenvolvimento da arquitetura brasileira e abriu uma nova vereda para a concepção arquitetônica em todo o mundo. Que tal a gente circular e conhecer essas belezas que só Brasília tem? Vem comigo! Vamos começar o passeio pela rodoviária do Plano Piloto. O terminal é o ponto central do projeto de Lúcio Costa e recebe milhares de pessoas do Distrito Federal e de cidades do entorno. Se subimos um pouco para a plataforma superior da rodoviária, a gente consegue ver o conjunto dos monumentos da esplanada. Essa bela vista! E aqui do outro lado, a torre de TV. Partindo da rodoviária no sentido leste, nosso passeio começa pelo Teatro Nacional Cláudio Santoro. O teatro possui uma estrutura com forma de pirâmide irregular. No seu interior, destaca-se as salas Martins Pena, Vila Lobos e Alberto Nepomuceno, onde se realizam numerosos atos e representações culturais. Do outro lado do teatro, temos o Complexo da República, que é formado pelo Museu Nacional Onestino Guimarães e pela Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola. O espaço insere Brasília no Circuito Internacional das Artes. O espaço é utilizado para exposições itinerantes de artistas, palestras, mostras de filmes, seminários e eventos. Saindo do museu, partimos para a Catedral Metropolitana de Brasília. Seus famosos vitrais são assinados por grandes artistas. Descendo um pouco o eixo monumental, conseguimos ver o Palácio do Itamaraty, com um projeto de paisagismo, assinado por Bula e Marques, reunindo as obras de Atos Mucão, Rubem Valentim e Sérgio Camargo. Mas o acesso ao prédio é restrito. O Congresso Nacional, que Niemeyer certa vez afirmou a ser sua obra favorita, é um universo. Além dos dois blocos centrais e das duas cúpulas que abrigam os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, há inúmeros prédios anexos. Com inúmeras esculturas, a Praça dos Três Poderes é o ponto de encontro do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E aqui é onde está o Palácio do Planalto e do outro lado, o STF. Já na parte oeste do Eixo Monumental, os destaques ficam por conta da Torre de TV com a tradicional Feirinha do Artesanato. O Memorial JK, que reconta a história do presidente responsável pela construção de Brasília. O Memorial dos Povos Indígenas, com acervo etnográfico, doado por Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro e Eduardo Galvão. A nova sede da Câmara Legislativa do DF, o Tribunal de Justiça do DF, o Palácio do Buriti, sede do Executivo Local e a Base Catedral Rainha da Paz, construída com base na estrutura usada na missa feita pelo Papa João Paulo II em 1991. Para que o presidente pudesse acompanhar de perto todas as suas obras, surgiu a ideia da residência provisória para abrigar o presidente em suas visitas à Brasília. Projetado por Oscar Niemeyer, foi construído em novembro de 1956. É um prédio simples, feito de madeira e ficou conhecido como Palácio de Tábuas. Os amigos conseguiram um empréstimo e em apenas dez dias construíram a casa. Em torno dela, funcionou um núcleo de apoio com serviços de radiofonia e radiotelegrafia e um campo de pouso. O nome Catetinho foi sugerido por Dilermando Reis em alusão ao Palácio do Catete. O Catetinho abrigou diretores e engenheiros da nova CAP e também personalidades que visitavam a cidade em construção, como o presidente de Portugal, Craveiro Lopes. Certa vez, o avião que trazia o presidente resolveu pousar à noite, porém, não tinha iluminação. Então, os operários resolveram fazer buchas de balão feitos de estopa, melado na graxa para iluminar a pista. A pedido de JK, o Catetinho foi tombado pelo IPAM em 10 de novembro de 1959. Você sabia que no primeiro dia que os operários chegaram, eles resolveram descansar e tomar uma bebida? Porém, não tinha gelo, mas naquela noite aconteceu uma tempestade, uma chuva de granizo que forneceu o gelo necessário. O nome Catetinho é uma referência ao Palácio do Catete, até então, residência do presidente da República no Rio de Janeiro. A cozinha é um dos maiores cômodos do Catetinho. Isso demonstra a importância deste espaço na rotina dos pioneiros. O ambiente que você visualiza hoje é uma reconstrução cenográfica baseada em relatos e imagens da época. A decoração utiliza objetos, reproduções, comidas artificiais e réplicas de produtos antigos. E uma curiosidade, o primeiro almoço servido para comemorar a inauguração do Catetinho teve um cardápio simples, porém saboroso, frango ao molho pardo e angu. Essa é a sala de despachos, primeiro escritório do presidente Juscelino Kubitschek no Planalto Central. Após a inauguração do Catetinho, essa sala testemunhou a assinatura dos atos referentes à construção de Brasília. Os móveis e objetos que estão hoje na sala são originais. Eles são da década de 50 e foram restaurados em 1997. O museu ocupa uma região de rica biodiversidade de flora e fauna e exatamente por isso tem a preservação do meio ambiente, uma de suas importantes missões. O Circulando vai ficando por aqui, mas fique ligado que logo mais teremos novidades sobre a capital do nosso país e a nossa missão é evangelizar. Hoje o Circulando está em Brasília no Distrito Federal na... Hoje o Circulando está em Brasília no Distrito Federal direto da Praça dos Cruzeiros aonde foi celebrada a primeira missa. Gente, que medo de cair porque eu não estou... se subimos um pouco para o Conjunto Superior da Rodoviária a gente consegue ver este local onde eu estou é a pista de pouso que era utilizada na época. Ela tinha 2.700 metros utilizada para receber os mandimentos... os mantimentos... os mantimentos... Qual que era a outra? Você está gravando, você está gravando? Você sabia? Mas se não sou eu posso gravar? É, eu sei, eu vou começar um patrê, tudo. Tchau, tchau.